Foi aberta nesta quarta-feira pela Prefeitura de Caxias por meio da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia a terceira edição da Feira de Literatura, Cultura e Turismo da região dos Cocais. Este ano a feira traz como tema garantir os direitos de crianças e adolescentes e diferente dos outros anos o evento está sendo online. Esse momento aqui é um momento ímpar, porque ele abre as atividades, como sempre a Flict é marcada por um momento de lançamento. E este ano temos essa grande novidade, essa grande modificação também que o contexto nos proporcionou. A feira para a gente é o grande prazer da literatura maranhense, caxiense e por que não dizer do Brasil. Dentro da Flict também está acontecendo a terceira edição do Seminário Saberes dos Cocais, com debates sobre comunicação e direitos de crianças e adolescentes. A gente trabalhava antes da Constituição de 88 com a doutrina da situação irregular. O Estado somente levantava os olhos para dar atenção ao menor que estivesse nessa situação, ou situação de abandono, ou sendo aquele menor infrator. O evento também congrega a 18ª edição da Feira Municipal de Literatura. A Flict teve dois meses de muito trabalho de preparação, com gestores, professores, além dos alunos e pais, que foram envolvidos na promoção da educação no município. Mais respeito! Eu sou criança! Em 2020, as cidades de Peritoró, Bacabal, São João do Sóter, Afonso Cunha, Timbiras, Buriti Bravo, Alexandre Costa, Fortuna, Lagoa do Mato e Codó também estão envolvidas. Este ano, os homenageados são Josiane Maia, Eliseu Arruda e Cléo Rolim, mas que por conta da pandemia, eles receberam menções honrosas. A Flict segue até o dia 11 de dezembro. Quero agradecer à Secretaria Municipal de Educação e de Cultura por estar participando da terceira Flict, como homenageada junto com o meu amigo, querido Eliseu. Então, com isso, realmente, eu me sinto muito lisonjeada ao estar ao lado de duas mulheres exponenciais. Obrigado. Obrigado. E aí Obrigado.